A Turma do Bem, maior rede de voluntários especializados pelo mundo, reuniu 500 dentistas de diversos países da América Latina e também de Portugal, no Palace Cassino aqui em Poços de Caldas, para uma palestra com o renomado historiador Leandro Karnal, que falou sobre um tema importante para a área da saúde, empatia. O que dói de fato? Eu tenho que ter uma empatia com qualquer ser humano, especialmente os senhores. O evento acontece até o dia 4 de novembro na cidade, sempre trazendo questões da área de humanas para fazer os profissionais da área de saúde refletirem. A proposta é mobilizar mais colegas e sensibilizar aqueles que já fazem parte dessa rede. Nós somos 16 mil dentistas, quase 500 estão aqui em Poços e nós estamos fazendo, na verdade, um ciclo de palestras toda da área de humanas para que os profissionais de saúde que fazem essa ação tenham mais sensibilidade para com os beneficiários que nós atendemos. O Eric veio de Brasília e elogiou a proposta do evento e a escolha do tema, que vem de encontro com o trabalho desenvolvido por ele e pela turma do bem ao redor do mundo. Empatia é se colocar no lugar do outro. A turma do bem faz isso no atendimento dos seus beneficiários, então nós como dentistas voluntários atendemos jovens e queremos o melhor, assim como necessitamos, né, queremos o melhor para os nossos filhos, também queremos o melhor para os beneficiários que são atendidos no projeto. Nesse encontro onde dentistas de várias partes do país, da América Latina, de Portugal, se encontram por uma causa comum, é fantástico a gente poder ver o resultado. Isso nos alimenta, né, em termos de motivação para que esse trabalho cresça ainda mais. Já são mais de 16 mil dentistas que atuam nessa causa e que, de fato, devolve a dignidade e o sorriso de vários jovens espalhados aí pelo país e pela América Latina. Obrigado! Obrigado!